Tem o ovo na mira Rápido que as minhas pernas permitem Eu tenho que ir pra lá Rápido que as minhas pernas Partiu, galera Simba, toma essa Acho que eles não foram com a nossa cara Eu faço munição de espingada pra passar o tempo Cuidado, os inimigos Na sua, tá ali Tô vendo um Fiz o que vem fazer Eu sei que estão cheias de panquecas, mas precisam se mexer Franco atirador Tô vendo outro cara do mal Isso foi demais Tá olhando, me tira daqui Meu Deus, muito obrigado Faz alguma coisa, a gente tá todo ferrado aqui Te devo pra caramba Eu juro que eu vi a Faith Vindo da minha direção e sumindo do nada Que nem fantasma Esse lugar é perigoso Não sabíamos o que a Faith tava tramando aqui Mas agora temos o... Aponta essa coisa pra outro lugar Vindo da minha direção Beleza, esse lugar é estranho, cara Já vi loucuras que fariam as unhas dos seus dedos entortarem Mas esse lugar, cara Cacete Tô bem desconfortável E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô vendo um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou acabar logo, por isso. Tenho que recarregar. Se protejam. Tá, entendi. Isso foi do cacete. Demais. Um belo disco ali pra parar de subir. Como vai a vida, amigo? Eu vou vazar, cara. Ali, ali. Essa do... Achei, logo ali. Deixa que eu mesmo cuido disso. Entendido. Vou subir para um ponto mais estratégico. Desculpa. Mais como atende chegando pelo oeste. A Faith Mane. Não confie nela. Tudo bem, amigo? Olá, Anderson. Não posso ficar parado, amigo. E o que, amigo? O cara do mal ali? Pra já! Não se cont... Reforço chegando pelo lado sul! Terrível! Vou pendurar sua cabeça na parede! É! É! Deve me dar bem! Você morreu, meu sábio! Vou te ver, meu sábio! Vou te ver, meu sábio! Cara, me acertaram nos ovos de novo! Ah, droga! Acho que preciso de ajuda! Vem cá! Preciso de ajuda! Isso dói! Ah! Preciso de ajuda, Fera! Uma ajuda que iria sem aqui! Não aguento mais isso! Muito obrigado! ! Vou te ver com ela! Ah! Fight lá! Ah! Não! Não, não, não! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda!